Olá para você que acompanha a nossa programação, você confere agora mais uma Agenda Mundo UFG. No próximo programa da Rádio Universitária UFG com você, recebe o professor Felipe Mariano, o aluno Pablo Campos e o instrutor de voo e aeromodelismo Vitor Souza. O programa falará sobre o tema Aerodactil, voando por Goiás. Você pode acompanhar pela Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. E estão abertas as inscrições para o MBA em Planejamento Tributário. O curso conta com aulas quinzenais, com professores renomados, além de terem experiência de mercado. Para acessar o edital e se inscrever, acesse o site cea.face.ufg.br. E entre os dias 15 e 18 de fevereiro acontece o 16º Congresso de Psicologia da UFG. A temática desta vez é o silêncio em frente ao espelho, por uma psicologia para além da omissão. O evento conta com conferências, minicursos e muito mais. Confira a programação e se inscreva pelo site do evento, disponível no Instagram, arroba congressopsilufg2022. E essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais!